Nunca antes o mundo deve ter tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir, estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidar com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ela é a nossa casa. Ela é o nosso mundo. As enchentes que levaram destruição ao sul do Brasil, o Quênia e a China, e as secas na Amazônia, na Europa e no continente africano, mostram que o planeta já não aguenta mais. A crise climática será a prioridade da Copa 30, que será feita na cidade de Belém, no estado da Amazônia, em que eu quero convidar todos os membros que estão aqui a participar, porque historicamente todo mundo fala da Amazônia. Mas nessa Copa, ano que vem, vai ser o primeiro ano em que o mundo inteiro vai ver e ouvir o que a Amazônia pensa dela mesmo e o que a Amazônia deseja para ela, porque muita gente não leva em conta que embaixo de cada árvore que a gente quer preservar, embaixo de cada copa de árvore, tem um indígena, tem um pescador, tem um seringueiro, tem um estratifista e tem uma pessoa precisando de salário. Por isso, os países ricos precisam pagar a conta para que os pobres possam sobreviver cuidando da Amazônia, que eles vão cuidar quando deveriam cuidar. As florestas tropicais não são um santuário para o deleite da elite global. Tampouco podem ser tratadas como depósito de riquezas a serem exportadas. Debaixo de cada árvore, a gente sabe que alguém precisa de salário, alguém precisa de renda, alguém precisa de saúde. E é isso que nós, governantes, precisamos pensar quando a gente quer preservar a Amazônia. E quero dizer da parte do Brasil, ninguém pediu. Nós temos um compromisso. É um compromisso de fé. É um compromisso do meu compromisso com o Brasil. É que até 2030 nós teremos desmatamento zéreo na Amazônia. Desmatamento zéreo. Para que a gente possa mostrar ao mundo que nós estamos cumprindo com as nossas obrigações e vamos esperar que os outros países cumprindo com a dele. A sócio bioeconomia... A sócio bioeconomia, a industrialização verde e as energias renováveis são grandes oportunidades para ampliar o bem-estar coletivo, efetivar a transição justa que tanto defendemos. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti